Olha que é, meu povo, como é que vocês estão? Bom ou não? Passando pra mandar um beijo, desejar um ótimo sábado, um bom fim de semana. Já tô aqui em Paranavaí, Paraná, terra boa, terra maravilhosa. Daqui a pouquinho tem um show top lá no Parque Exposição. Tô passando pra agradecer cada um de vocês aí pelo carinho. Quem tiver de bobeira em casa aí, tiver tomando uma, vai lá no meu canal no YouTube, se inscreva no canal, dá o like, que é importante pra caramba deixar o like e compartilhe com os amigos, porque só tem moda top. Vai lá no canal que você vai conferir, você vai gostar muito, vai gostar demais da conta. Tem vários projetos lá, tem o Pantanal, tem a Quarentena, tem várias músicas maravilhosas. Depois deixa o comentário lá, tá? Beijo, é nóis. Vou cantar a música pra ela. Vou cantar a música pra ela. Onde você chama? que nome lindo. Bate palma pra Laira, gente. Quer ouvir alguém de Laira? Quer ouvir uma música bonita? Vou cantar mais bonito de todos pra você, tá? Roda do Cebola! Pra, te contar, Oklahoma no seu reino, festival da sua boca, sulfando esse sorriso, estampado em sua boca, Sou o fã dos teus olhos, sou o fã sem medida, sou seu fã número um e com você guardo seu sorriso só pra mim. Mas não quero provar, mas sou o fã do meu luxo, eu quero te ver, minha cumprida de nada, com o senhor, com o meu amor de Deus. Só sei que você faz, de um jeito assim, que alguém jamais tirou de mim, o fã do meu, que eu batei para os pássaros do que se vestirar. Muito prazer em viver, você está doido. 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 Pois eu não vou mais voltar Eu vou me agarrar Como eu vou deixar Se eu já sou feliz Se eu já vim de paz Eu preciso decidir A minha passagem Bom dia, meu povo Como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Ótimo domingo Passando pra desejar um ótimo domingo Que Deus abençoe vocês E acabei de chegar do show de Paranavaí Lá no meu Paraná Paranavaí fica do lado ali de Maringá Uma cidade charmosa, bonita É, a cidade gostosa Com um povo maravilhoso E o show foi Sabe, aquele show do caralho mesmo Show foda Sabe, maravilhoso show, cara Show top mesmo Show lindo Eu adorei É um dos shows mais bonitos que eu fiz Nessa nova etapa aí Da Da nossa vida, né Depois da quarentena É o show mais bonito que eu fiz Muito obrigado, Paraná Obrigado, Paranavaí E é isso Muito obrigado, Paranavaí Obrigado ao meu estado do Paraná Que por sinal tá maravilhoso Muito bem cuidado É, eu acho que o Paraná tá tendo aí um Dos maiores e melhores governadores da história desse estado Você vê que o Paraná tá bonito Tá bem cuidado As estradas Uma pista que parece que você tá na Europa É, isso tudo é obra aí do nosso governador Ratinho Júnior Um cara que é meu amigo Que eu amo E não tô dizendo isso aqui só porque ele é meu amigo Não, tô dizendo isso aqui porque ele é um cara competente Um cara que merece o nosso reconhecimento É, parabéns Ratinho Júnior Conta comigo sempre, meu irmão É, o voto pra presidente da república em 2026 Meu voto E é isso aí Muito obrigado, meu Paraná Muito obrigado, Paranavaí Obrigado a cada um de vocês pelo carinho Pela oportunidade que me deram de estar nessa festa mais uma vez E foi espetacular Um dos shows mais bonitos que eu já fiz Pode acreditar nisso Vai ficar na memória pra sempre Duas horas e quarenta de show e o pau moeu Mas moeu de acordo Foi lindo Obrigado, Paranavaí Obrigado, Paraná Obrigado a cada um de vocês Obrigado aos profissionais que estavam ali Dedicando tempo, né Pra fazer essa festa o sucesso que ela foi E foi recorde de público Tinha gente saindo pela culatra Foi lindo Obrigado, Paranavaí Obrigado, Paraná Obrigado a cada um de vocês Que Deus dê muita saúde, muita paz e muita alegria pra todos Amo vocês Tamo junto E aí, gente Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Passando pra mandar um beijo Desejar uma ótima madrugada E dizer o seguinte Tem coisa boa vindo aí Coisa muito boa Direto da espetáculo Pra vocês Vocês vão curtir muito Então, se você tá de bobeira aí Vai lá no Instagram da espetáculo Segue lá Que tem coisa boa Tá? Surpresa boa Surpresa boa E que vai arrebentar a boca do balão São ficar de cara Então, aguardo vocês Segue lá No Instagram do Do nosso escritório Espetáculo Que vocês vão se surpreender Um beijo Amo vocês Vou marcar o Instagram da espetáculo Aqui pra vocês, tá? Só seguir aí Beijo